Fala galera, aqui assiste o meu canal, como é que vocês estão gente? Vocês estão bem? Eu tô muito bem, hoje é um dia muito feliz galera, hoje eu tô indo fazer uma viagem e já vou contar mais pra vocês Mas se você que tá me assistindo for novo aqui no canal, vai se inscrevendo pra tá fazendo parte da nossa família É muito simples, só se inscrever, vai deixando like no vídeo e também deixa um comentário Eu quero tá falando pra vocês rapidinho sobre um sorteio que tá rolando lá no meu Instagram, mano Corre pra participar, vai tá aqui na descrição o link do sorteio E também que tá no meu Instagram, robadouglas__moro, mano Lá nesse sorteio tá valendo um iPhone 11 Pro, um Macbook Pro e um Apple Watch ou 15 mil reais na sua conta Então não perdi a chance de participar Galera, eu quero falar pra vocês agora sobre a viagem, mano Hoje eu vou fazer uma viagem muito sensacional junto com minha ex-namorada Olha que coisa maluca, né? Eu convidei ela pra fazer uma viagem comigo porque nós estamos se conhecendo melhor novamente, né? Bom galera, então é isso, eu tô sendo sincero com vocês Apareceu essa viagem pra fazer e eu fui lá e convidei ela porque eu não queria viajar sozinho E eu costumo estar com ela e tudo mais, a gente também tá voltando a conversar Tá bem legal a gente tá conversando já faz tempo, tem mais de um mês que a gente terminou Quase dois meses já já Deve ter umas duas semanas que a gente tá conversando e tudo mais Então é isso, galera Eu convidei ela e eu acho que vocês vão gostar muito dessa viagem, mano A minha câmera acabou de quebrar e eu tô gravando com a minha segunda câmera Então agora bora começar a viagem Eu vou ir pro Rio de Janeiro, pra Trindade e pra Paraty com uma empresa que chama GMtrip Também vou deixar o Instagram deles aqui, ó Arroba GMtrip Também vou deixar o Instagram deles aqui embaixo aparecendo, mano Eles fazem viagem saindo aqui de São Paulo e eles vão tipo, mano, pro Brasil inteiro É sensacional Eu já viajei três vezes com eles Essa vai ser a quarta, mano É sensacional, sério, sensacional Então agora a gente vai se encontrar num terminal de ônibus aqui de São Paulo E a gente vai de ônibus pra lá, mano Vai ser umas seis horinhas de ônibus Mas vai, é bem tranquilo, ônibus é top, eu vou filmar tudo pra vocês Ah, e eu vou encontrar a Júlia lá no terminal também Tá falando que eu tô ansioso Gente, eu acabei de chegar aqui, a galera tá toda ali, ó Todo o pessoal que tá ali é que vai viajar com a gente E, mano, eu só avistei de longe a Júlia Ela tá ali, ó, comprando alguma coisa Perguntei pra mulher, meu, você viu a Júlia? Ela falou, ela tá ali comprando alguma coisa Oi, Júlia Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem? Tudo bem O que você tá fazendo aqui? Compreendo uma tapioca Tapioca? Júlia, mal começou a viagem, a gente tá comendo tapioca Eu não jantei antes Eu jantei Eu jantei muito gostoso, jantei gostoso Você comprou uma tapioca do quê? De beijinho Você nem pediu uma pra mim? Eu nem sabia que você ia querer Mas eu quero Pede uma pra mim, tem chocolate, tipo brigadeiro? Tem brigadeiro Hum, eu quero Eu quero Eu quero, eu quero, eu vou querer Você não tava de dieta? Eu estava até antes da viagem Eu só volto pra dieta quando voltar a viagem Ah, tá, então Ah, muito obrigado Obrigado, pediu, né? Caraca, parece que... Meu Deus, meu Deus, tá muito quente Aí a da Júlia saiu, tá comendo Agora a gente tá subindo no busão A Júlia já subiu Eu tô subindo Mano, meu sonho Tocar esse busão aqui, meter o louco Galera, a gente já chegou aqui em Trindade Nós estamos agora em outro ônibus já Nós estamos indo lá para as praias de Trindade, mano Agora a gente tá em uma estradinha Indo pra lá Galera, agora a gente tá indo pro caminho da praia Dá uma olhada nesse bichão Gente Bom, galera, chegamos aqui em Trindade A Júlia tá andando comigo Como vocês sabem, é a minha convidada da minha viagem aqui, ó Já tô com medo já que a praia não chega nunca Pra chegar até a praia tem que andar tipo por um caminhozinho, né? Uma trilha E aí, uma trilha um pouquinho grande até Tô achando que o Douglas tá me levando por outro lugar Ah, hum, será? Ah, ufa, pessoas Pessoas, achou pessoas Então agora, vamos lá ver a praia Mas o tempo não tá nada bonito O tempo tá um pouco feio hoje, infelizmente A outra já viu areia Já tirou o chinelo Pra não sujar o chinelo? Entendi Você trouxe ele pra quê? Pra não sujar Pra não sujar de areia Olha a praiazinha Bem bonita Bom, então agora a gente vai dar uma sentida na água A Júlia falou que também vai sentir Ó, a Júlia tá vindo pra sentir a água Não tá muito... Calma, calma Ai, Senhor Jesus Cristo Ai, meu Deus, essa aqui foi double Tá muito gelada Júlia, vai sentir Agora, você vai sentir Júlia, vai sentir Eu não saio daqui enquanto você não for ali sentir Não, mas a água tem que pegar em você É injustiça Eu vou ir bem rapidinho Não, 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 não Não, 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 não Tá muito pilantra, Júlia Eu senti, ué E o que você achou dela? Bem gelada Quantos graus, mais ou menos, você achou que tá? Menos quatro Eu achei que tá menos sete Então eu sinto que você não sentiu de verdade Senti, é que eu fui correndo aí E o corpo esquentou Tá bom, então Caraca, olha o que a Maré me trouxe Uma Havaianas de Hogwarts Eu quero Eu acho que é um número Ai, né, 37 Eu uso 40 Dou duas vezes a 47 Pesão desse tamanho Patati e patatã, né, o pésão Eu sou o verdadeiro patati e patatã, na real Não é verdade? Aham As pessoas assim, às vezes, me reconhecem na rua Pelo tamanho do meu pé Falou, patatã, patatã Não é, não é assim, às vezes A gente tá dando na rua É verdade, é sério O pé dele é muito gigante Gigantesco, gente, olha como vocês podem ver o Gigantesco, gigantesco Dá uma olhada, agora o sol apareceu O tempo é tipo abriu demais Tá bem bonito Agora ficou show de bola aqui Bom, agora nós estamos indo numa trilha Tem uma pedra Pedra que engole, mano Sei lá o que significa isso A trilha tá bem difícil Só duas borboletas Nós estão namorando Ali tá o rio, mano É tipo uma cachoeira, mais ou menos Sei lá Vem, Júlia, eu te ajudo Dá mão Bom, então a gente tá na trilha Como vocês podem ver A Júlia tá extremamente brava Porque tá na trilha Eu quase caí umas 500 vezes É mentira dela Ela deu a ideia inicial de vir aqui Chegou ali, ela queria desistir Eu falei, não, agora vamos Aí ela tá me culpando agora Tá só andando e me culpando Todo mundo que tava lá descendo Falou que é chato Só que a gente já tava quase na metade Quase na metade Um pouco antes da metade Então eu falei, ué, a gente vai vir aqui só essa vez Vamos lá ver Aí tá brava comigo A gente chegou aqui E nós desistimos, não foi? Gente, é muito difícil É muito perigoso Eu escorreguei ele algumas vezes Aí eu achei perigoso pra Júlia Então eu achei melhor desistir Os caras tá aloprando nós Mas eu acho melhor desistir É lá em cima Lá em cima Tem que subir por essa parte aqui Eu vi uma galera escorregando Então é melhor não Bom, tamo voltando igual dois cães arrependidos Tá mó trabalho pra voltar, né? Muito, mas foi mais difícil pra vir Foi, foi bem mais difícil pra vir Porque tinha muita subida Agora é só descida, ó Galera, depois de muito passeio lá Vamos lá por Trindade Nós chegamos agora em Paraty Entramos aqui nesse ônibus maravilhoso, mano Sério, o ônibus ele é muito top A gente entrou nele E agora nós chegamos aqui na nossa pousada Mano, o ônibus ele é muito zero, velho É o ônibus mais novo que eu já vi na minha vida É da Mercedes Ele é todo digital Mano, o busão tem 1700 quilômetros Esse ônibus é muito novo Zero Zero, não é? 10 mil quilômetros Eu tô sentindo o cheiro dele de zero Olha, Julia Lindo aí, eu com toda a bagagem E eu só com a minha cama Cadê o serviço de homem, o cavaleirismo? Eu te convidei, pô Bom, gente, então, ó Essa daqui é a pousada, mano A piscininha tá ali O pessoal tá curtindo a música aqui E aqui estão os quartos E o quarto que a gente vai ficar É esse daqui Eu vou mostrar pra vocês A gente acabou de colocar as coisas Mano, muito top Com licença Olha o tamanho dessa cama A maior cama aqui eu já fiquei Em um hotel muito grande Tem até uma cama extra aqui Vai ser boa essa cama aqui Cada um vai dormir numa cama, né? É, você vai dormir ali Eu vou dormir na cama Ah, tá bom Vamos só fazer um teste só, então Joaquim Po Com licença, deixa eu fechar aqui Vamos fazer um Joaquim Po Só pra gente ver quem ganharia a cama Tá, vai Vai Joaquim Po Ganhei Vai pra caminha Vai pra caminha Não quero nem saber Então esse daqui é o quarto, ó Sensacional Tem um banheirinho, tudo bem Show de bola, TVzinha Tem ar-condicionado E também tem um ventilador Bora, mano Nós estamos com muito sono Eu tava dormindo, a Julia Me acordou Porque a gente tem que comer, cara A gente tá com muita fome Então a gente vai ir lá comer Eu vou tentar filmar um pouco pra vocês A gente viu que tem uma Americanas também aqui Mas a gente tava rolando na Black Friday E eu acho que hoje vai ter Black Friday A gente vai lá Eu vou tentar filmar Não sei se vai poder Mas vamos ver o que vai ser, velho A gente dá uma olhada no lanche Que nós pedimos aqui Tá com uma cara muito linda Tá linda, não tá? Tá top Tá bonita a cara desse lanche, Gil? Tá A cara dela O Gil é envergonhado Mas ó, ó o Gil deu uma espondida Tá solto Ele tá soltando O cachorro também Tá bonito o lanche? Tá top, né? Tá filé? Gente, acabamos de chegar Aqui no quarto Eu vou dormir Eu vou dormir aqui mesmo Eu comi demais Comi demais Eu vou dormir aqui mesmo Boa noite, galera Até amanhã Galera, agora a gente chegou no passeio de barco, mano A gente ficou muito atrasado Já estamos chegando Aqui onde a gente vai ficar Aqui não sabe Amanhã Já está tirando uma foto Com o fotógrafo Galera, agora a gente chegou aqui na primeira parada, mano O pessoal já está tudo pulando A Julia não vai querer descer Ela está lá Tirando uma foto Eu vou ir pular Eu vou nadar Porque eu gosto muito de nadar, mano Então eu vou nadar aqui Vamos ver como é que vai ser Bom, galera Mudança de planos Não sei se vocês estão ouvindo direito A Julia vai pular comigo Vai pular aqui? Mano, dá pra ver o fundo Eu vou te segurar Só que você precisa do macarrão Vou pegar um pra você ali Vamos lá Aqui não Aqui tá muito fácil Aqui já dá pé A Julia já tá arrastando já Falou que não quer pular aqui Onde tá todo mundo pulando Agora vamos pra água Tá pronta? Então Eu vou começar Vai, vem Vai, pula Só pula Aqui é fundo, vem Demorou demais já, vem Julia, eu tô cansando de nadar aqui Vai lá na escada Que eu te busco lá Mano, a Julia tá aqui me esperando Eu aluguei uma máscara ali, ó Aqui embaixo tá empesteado de peixe Eu vou mostrar Vamos lá Você não quer ver? Mano, tá muito lindo aqui embaixo Você não quer ver mesmo? Eu não quero molhar o cabelo Gente, olha como ela é corajosa, hein? Não quer molhar nada, velho Olha que fresca Vai com tudo Tá mais lindo Tá mais lindo Gente, então esse foi um pouquinho da viagem Eu não consegui filmar tudo pra vocês Porque como eu falei A minha câmera principal tava com problema Agora ela já arrumou Então eu espero que vocês tenham gostado De verdade Eu gravei um pouquinho Foi muito legal ter ido viajar com a Julia Se você gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Deixa o comentário E aqui também eu vou estar deixando Aqui embaixo Meu Instagram Corre lá agora Pra participar do sorteio Tá acabando já, mano Falta só mais Acho que três dias Pra acabar o sorteio E a sua chance De ganhar todos aqueles prêmios Que tão aparecendo aqui, ó Então corre lá agora Agora mesmo Vai pra lá agora E é isso Tô te esperando lá Um beijão Até a próxima Fui Tchau